Olá, a arte-terapia é uma prática terapêutica que tem como objetivo ajudar o indivíduo a conhecer melhor a si próprio. Pode ser aplicada individualmente ou em grupo. Além de ampliar a consciência e estimular o crescimento interior, esse procedimento tem sido muito valioso na reabilitação da saúde. E para conhecer mais sobre os benefícios da arte-terapia, hoje no estúdio participando remotamente conosco, Cristiane Pomeranz, arte-terapeuta, responsável pelo programa Faça Memórias, um curso que continua ocorrendo, viu gente? Agora, por causa da pandemia, está de forma online. E Tânia Freire, arte-reabilitadora, responsável pelo espaço Arte Reab, atuando com arte-terapia, reabilitação e estimulação cognitiva. Prazer, meninas, recebê-las aqui hoje, viu? Prazer é nosso. Prazer, obrigado pelo convite. Então, Cris, arte-terapia, que é a sua grande paixão, tem realmente um papel importante na saúde das pessoas em todas as fases da vida? Sim, a arte-terapia tem um papel fundamental. Eu sinto que ainda aqui no Brasil é tudo muito novo, as pessoas não sabem do que se trata. Só pra você ter uma ideia, Lina, agora por causa da pandemia, os museus dos Estados Unidos, eles abriram, eles contrataram arte-terapeutas pra fazer um trabalho online pras pessoas em isolamento social. Então, só pra você ter uma ideia da diferença, né? Da diferença de postura, de conhecimento sobre o que é a arte-terapia. A arte-terapia, ela é fundamental pra todas as fases da vida, né? Pras velhices, então, eu acho, assim, imprescindível. Então, você citou o exemplo, né? Americano da arte-terapia aplicada em museus, mas aqui também você fez um trabalho, né? Só que foi só presencial, é isso? Então, eu faço um trabalho, eu continuo dizendo eu faço, porque logo que essa pandemia acabar, eu tenho certeza que estaremos juntos em ateliê de museus novamente, né? Mas eu trabalho no Faça Memórias há 11 anos com uma turma muito especial, eu tenho idosas que estão comigo desde o início do projeto, lá no Museu Brasileiro da Escultura, o MUBI, no Jardim Europa, aqui em São Paulo. Então, é um projeto que acontece e eu falo que é o meu petit comitê afetivo, porque é todo mundo se desenvolvendo, lidando com os problemas, muitas vezes com as fragilidades e seguindo em frente, né? Trabalhando as potências de vida, que eu acho que isso é o mais importante. Agora, a gente parou por causa da pandemia, museu fechado, estávamos também no Instituto Tomiotaki, né? Através da Lei de Incentivo à Cultura, e agora continuamos online, né? Estamos fazendo um trabalho maravilhoso com idosos e gente de outras idades também, que estão se unindo ao Faça Memórias. Ai, que legal. Ô, Tânia, já que ela já deu essa introdução, né, do papel da arte-terapia com a saúde, com a reabilitação, inclusive, de determinadas doenças, né, que mexem com a capacidade funcional, inclusive, das pessoas, é isso mesmo? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Como é que a gente pode aplicar a história da arte-reabilitação? Então, a arte-reabilitação, ela vem com esse olhado de trazer a arte como estímulo, né, pra um déficit que a pessoa tenha, então, um déficit de memória, um déficit de atenção, pra que a gente consiga, crianças com algum tipo de dificuldade, algum tipo de estudo, que elas possam ser estimuladas através da arte. Se tem uma coisa que é lúdica, é fazer arte, né? Então, é essa possibilidade da gente trazer a arte de uma forma lúdica, de uma forma motivadora, pra que a gente consiga ganhos funcionais, ganhos cognitivos com as pessoas. Então, a gente estabelece um tipo de tratamento, então, onde a gente traz a arte como uma grande referência para trabalhar. Isso é sempre feito em equipe, né, porque a gente sempre vai precisar, quando a gente tem isso em reabilitação, trabalhar em equipe. Trabalhar com um fisioterapeuta, trabalhar com uma terapia profissional, com uma fono, mas trazendo esse olhar da possibilidade da arte ampliar essa reabilitação. Agora, tem uma dúvida muito frequente que chegou aqui pra gente, que é assim, bom, para eu poder trabalhar com arte-terapia, me inscrever, participar, eu preciso entender de arte, ou ter já determinadas habilidades artísticas, ou não? Cris? Não precisa, não precisa. Não precisa. Não, não. Você tem que estar disposto a, né, você tem que querer um conhecimento maior sobre você, e juntando com isso tudo o aprendizado da arte, né? Nós sempre vamos arranjar meios de fazer, porque nós, artes-terapeutas, nós somos as facilitadoras desse encontro, né, da pessoa consigo mesma, né? Então, a gente vai saber o que propor pra cada um, né, qual parte da história da arte eu vou usar, qual material eu vou usar, sempre tem um porquê, né, nunca é uma escolha aleatória, a gente sempre sabe o porquê usar a tinta e não a aquarela, e não o lápis de cor, sempre tem um porquê as coisas, mas não precisa saber a arte. E a gente não tem a intenção nenhuma de fazer a pessoa se deparar com as portas que estão fechadas. Por exemplo, em casos de demências, em casos de alguma patologia, a gente não quer que a pessoa se frustre, né? A gente quer que a pessoa consiga entender que existe, sim, uma possibilidade de realização. Então, nós vamos arranjar estratégias pra fazer aquilo acontecer, sempre. Portanto, não precisa saber a arte. Vai aprender, com certeza vai aprender. E, por exemplo, já é uma grande questão aí, de novo, da cognição, né? Que é o aprender algo novo. A gente estimula o cérebro a partir do momento que a gente aprende algo novo. Então, não ter o contato com a arte, não saber, é até a aprendizagem de algo novo, que já faz aí um estímulo pra gente, pra todos, né? Com questão de deficiência ou não, todos precisamos estar estimulando aí o nosso cérebro, o nosso corpo e a arte traz essa possibilidade. E isso, por exemplo, vocês podem utilizar fotografia, pintura, escultura, desenho, ou seja, vários tipos de manifestações artísticas, Tânia? Sim, o teatro, a música entrando dentro disso, a pintura, o recorte. Agora, neste formato que a gente te traz, né? Essa forma online, que a gente também teve que redescobrir nessa forma online, a questão da colagem digital veio forte em relação a isso, a possibilidade de usar até recursos que estão na própria internet pra que a gente trabalhe com essa prática da artigrafia, né? Então, trouxe aí essas possibilidades de todas as linguagens que a gente pode colocar aí de arte, elas são trabalhadas. É claro que vai de encontro com aquilo que a pessoa precisa e o que a Cris trouxe. A gente vai olhar o que a pessoa precisa e o que a gente vai linkar com o material que vai ser proporcionado naquele momento. Tá. Cris, você trabalha muito com a arteterapia na velhice, né? Entre pessoas idosas. Agora, nesse período de pandemia, que o trabalho está sendo feito online, é possível mesmo? Ou tem muitos desafios, inclusive, sendo vencidos pra lidar, né? Com o computador, com a internet? Então, Lina, você sabe que no começo, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito assustada, né? Eu sinto até que eu perdi um pouco o chão, né? Porque eu estava ali num museu, trabalhando do jeito que sempre trabalhei, e de repente, todo mundo teve que se reinventar. E eu tive muito receio, né? Eu trabalho com velhices, todas elas. Inclusive, as velhices com fragilidade, com demência, né? E eu falava, e aí agora, como que eu vou fazer? E eu me surpreendi muito, porque os velhos, eles me dão muitas lições, né? Acho que por isso que eu gosto tanto de trabalhar com esse público. E existe um tanto de velhos querendo descobrir novas coisas, que fez eu me sentir muito pequena, né? Então, assim, eles, de repente, estavam ali dispostos a entender o que é esse encontro online, né? Como que eu faço para aprender? Aonde eu clico? E a partir do momento que eles iam aprendendo, eles iam se sentindo muito empoderados, né? É se sentir muito bem. Olha só o que eu estou fazendo, né? Aos 80 e poucos anos, eu estou aqui assistindo aulas online, eu estou participando de conversas, né? O meu pai, de 83 anos, ele liga o computador para a turma de amigos, docentes, tomando cerveja e conversando com todos. Eu acho isso o máximo, né? Você precisou de uma pandemia para poder ver essa grandeza desses velhos, né? Uma pandemia que chegou numa hora para dizer, ó, a vida de velho importa menos. Se eu tiver que colocar no respirador um mais novo e o velho, o velho fica de fora. Isso tudo me fez, causou um sofrimento muito grande no começo. Eu fiquei muito mal. E, de repente, a gente viu eles virando jogo, né? Idosos com demência estão usando, claro, com a ajuda dos filhos e dependendo do grau, mas eu tenho encontros semanais com as idosas do Faça Memórias, todas com problemas de esquecimento, e a gente está trabalhando. Hoje, a minha equipe está falando de Pedro Alexandrino para elas. Então, é assim, é muito gratificante a gente ver essa revolução. Eu acho que foi uma revolução que aconteceu, né? Tem sido muito bom, muito especial. Ai, que coisa boa. Ó, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, tá bom? Tá certo. E você também não sai daí, não. Tchau. Legenda Adriana Zanotto